Oi amigos, tudo bem? Uma ninfa aqui de cigarrinha do milho, tá? Geralmente ela fica aqui dentro do cartucho E junto aqui no lado também A gente encontra, só focar um pouquinho aqui A gente encontra aqui uma pequena franquinela Também ambas aonde? Aqui na estrutura do cartucho do milho Mas, seguimos monitorando